Eram quatro horas da manhã, meu cachorro de guarda latiu Levantei para ver o que era, e vesti meu casaco de frio Logo vi que chegou o mensageiro, amuntado num burro curdiu Apeou e me disse bom dia, o bucho da baltrana ele abriu Numa carta o rapaz me entregou e de novo amuntou e na estrada sumiu Próximo